Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro, quarto e último encontro de 2020. Na verdade, nós estamos encerrando esse ano, mas em março de 2021, nós estaremos voltando com novos temas, aguardem, porque já estamos contatando palestrantes e vamos continuar trazendo temas importantes para o desenvolvimento das competências comportamentais, que são tão importantes nos dias de hoje. Este evento é da Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo e ele também faz parte do Fórum Nacional de Auditoria do Instituto Rui Barbosa. Para que vocês possam conhecer a nossa escola, para quem está aqui pela primeira vez, acessem o nosso portal escoladecontas.tcm.sp.gov.br. Lá você vai conhecer todos os nossos cursos e os nossos eventos. Todos são gratuitos, isso que é o melhor de tudo. E eles são direcionados tanto a servidores municipais, quanto a servidores de todas as esferas de governo e também a sociedade em geral. Os cursos que nós oferecemos, eles são distensão, pós-graduação, palestras, seminários e inclusive eventos culturais. A grande maioria dos nossos professores, eles são doutores e mestres. Então, pessoal, vocês vão receber uma orientação excepcional, né? Porque são profissionais bem conceituados. E como destaque dos eventos que a gente vem realizando, eu quero destacar dois em especial. Um é o chamado Tardes de Conhecimento, que se complementam com o evento de hoje. O Tardes de Conhecimento, ele é realizado uma vez por mês e o foco é o desenvolvimento das competências técnicas voltados aos auditores, tá? E esse ano também já teve a sua última realização no mês passado e agora ele volta em 2021. E como complemento do Tardes de Conhecimento, nós temos o Ecos do Comportamento, que é este evento aqui, aonde nós trazemos conteúdos comportamentais para desenvolver as nossas competências comportamentais, que são fundamentais nos dias de hoje. Gostaria de estar revendo com vocês as três últimas webinars que nós fizemos desse ano, que nós começamos a fazê-las a partir de agosto de 2020. E que eu chamo a atenção de vocês, que elas estão todas gravadas e quem não teve oportunidade de assistir nenhuma delas, está aí a oportunidade, acessando tanto o nosso Facebook da escola, Escola Superior de Contas Públicas, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, ou através do YouTube. Os temas que nós fizemos esse ano foi Cuidando das Emoções em Tempo de Isolamento, com a psicóloga Márcia e a psiquiatra doutora Filomena. Neste evento, nós discutimos questões relacionadas às emoções das pessoas a esse momento de isolamento, o quanto estava afetando, o quanto as pessoas estavam lidando com esse momento difícil, e também trouxemos dicas para que elas pudessem passar de uma forma mais tranquila. A outra palestrante foi a professora doutora Leni Quirilos, que falou sobre o tema A Influência da Comunicação Nas Relações Pessoais e Profissionais. Hoje, diante da gestão, do modelo de gestão de pessoas, não dá mais para não termos uma comunicação eficaz. Precisamos estar atento à nossa comunicação. E a professora doutora Leni justamente trouxe dicas para que a gente pudesse ter uma comunicação melhor, seja um gestor ou seja nós como membros de uma equipe. Então, lá vocês vão encontrar dicas importantes sobre comunicação. No mês passado, em outubro, nós tivemos o palestrante Paulo Alvarenga, o PA, que falou sobre gestão das emoções, a competência da atualidade e do futuro. Ou seja, inteligência emocional não dá mais para desconsiderar. Hoje, ela é uma competência fundamental dentro das organizações. E cada vez mais, ela vai se tornar fundamental. Então, lá vocês também vão encontrar dicas a respeito de como melhorar a situação, o quanto a inteligência emocional, ela consegue melhorar as relações de trabalho e a produtividade dentro das áreas, evitando ambientes tóxicos. Então, assistam, que vale a pena esses três temas. E hoje, em especial, a gente está trazendo um novo tema, tão importante quanto os demais, que fala exatamente na era que estamos vivendo, que é a era desse novo modelo que está sendo adotado de gestão de pessoas. Onde, nesse novo modelo de gestão de pessoas, os servidores, os funcionários, eles passam a ser parceiros estratégicos dentro da organização. E, com isso, eles se tornam mais atuantes e passam a ter uma postura mais participativa. E, para isso, diante disso, tanto os gestores como a própria equipe precisa se preparar. Então, a palestra de hoje vai estar tratando justamente desse assunto que ajuda na questão da postura, de ter uma postura mais participativa. No sentido de que a escuta é uma poderosa ferramenta para estar gerindo pessoas, trabalhando em equipe, e muito mais do que isso. Como eu dou aula, eu utilizo metodologias ativas. Nós, que somos professores, nós utilizamos metodologias ativas. A minha metodologia que eu desenvolvi, que eu chamo de metodologia participativa, tem tudo a ver com o tema de hoje. As salas de aula não são mais como eram antigamente, em que só o professor falava. Hoje, existe uma participação. O aluno tem papel ativo. Então, este tema de hoje também vai estar falando um pouco para os professores que vão estar aqui nos escutando. E ainda, gente, ele também é muito importante dentro das subprefeituras, principalmente para... e órgãos públicos, de uma forma geral, diante da solicitação, né? E das demandas que a sociedade está sempre exigindo de nós, de nós que somos órgãos públicos. Então, não dá mais para desconsiderar todas essas questões. E aí, então, por isso, diante disso, né? Diante disso tudo que eu falei, a gente está convidando, nós convidamos o palestrante Tomás Briê para estar compartilhando o seu conhecimento nessa área. E também, vai ser muito gostoso, ele vai ter uma interação bastante grande com a gente, vai ser bem interativo, ele vai estar trazendo exercícios para que justamente a gente possa estar tendo dicas valiosas para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento diante desse novo modelo de gestão de pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, numa faculdade em que nós ministramos cursos, tá? Então, o tema de hoje é escutatória, o padrão da linguagem cooperativa. O nosso convidado, Tomás Briê, ele é franco-brasileiro, sócio-economista, com especialidade em inovação e desenvolvimento. Ele é especialista em escutatória, ele desenvolveu um método que mapeia os padrões de linguagem cooperativos e não produtivos. Ele trabalhou como executivo e administrador de empresas para multinacionais na área de tecnologia. Atualmente, ele é diretor do Do It Brasil, onde compartilha sua experiência nas áreas de liderança, vendas, negociação, inteligência emocional e comunicação não violenta. Então, vocês viram, né, que é um profissional que vai trazer muitas questões que vai agregar para nós. Tudo bem, Tomás? Eu acho que congelou. Tudo bem, boa tarde a todos. Tudo bem com você? Tudo tranquilo por aí? Sim, tranquilo. É difícil dizer, mas pelo menos trabalhamos em casa, né? Isso, pelo menos estamos trabalhando em casa, que é um presente, né? Estar aqui, podendo estar com a família. Isso é muito bom, né? Enfim, para que a gente possa começar, eu vou fazer uma primeira pergunta para você. Qual que é a diferença entre escutatória e escuta ativa? Que eu acho que grande parte das pessoas gostaria de entender um pouco essa diferença, né? Porque a gente escuta falar muito de escuta ativa e um pouco menos escutatória. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa diferença. Perfeito. Então, eu caí neste mundo da escuta porque eu percebi que não escutava. E quando eu comecei a escutar mais e melhor, se abriu um novo mundo e eu percebi que eu... É como se eu não enxergasse, como se eu colocasse óculos sobre os ouvidos e eu começasse a ouvir nitidamente aquilo que até então eu estava escutando todo o embaçado. E isso mudou tanto a minha vida que eu comecei a me aprofundar neste tema da escuta e eu vi que a escuta ativa talvez não fosse suficiente para descrever este universo da escuta. E aí, eu peguei esta palavra do Rubens Alves, a escutatória, é uma palavra que o Rubens Alves deu vida para a palavra e eu decidi dar corpo, ou seja, para mim o que é escutatória? E aí, eu comecei a pesquisar e a colocar várias dimensões dentro desta palavra. A primeira dela, claro, é escutar mais e melhor. Só que não basta escutar mais e melhor, ainda é preciso fazer com que o outro se sinta escutado. e aí que entra a prova da escuta e é na hora da prova da escuta que acontece a mágica. Então, seria escutar mais e melhor, mas fazer com que o outro se sinta escutado. Só que isto não é suficiente, porque uma vez que eu descobri este universo da escuta, eu preciso reaprender a falar para ser escutado. porque o problema é que nós somos naturalmente limitados na hora de escutar uns aos outros. É claro, alguns se saem melhores do que outros, só que ser humano é um bicho limitado na escuta. Então, eu preciso reaprender a falar para captar a atenção do outro. E aí, estudando a escutada, eu coloquei a colocar mais dimensões, por exemplo, não adianta escutar o outro se eu não escuto a eu mesmo. Porque ao mesmo tempo que o outro fala, eu também tenho uma voz interna, cheio de pensamentos, de informações, de julgamentos que estão circulando na minha mente. Então, eu preciso escutar o outro e também a mim mesmo. E escutar a si mesmo, o que seria? Ó, basicamente, eu sempre falo, nós somos um bicho emocional. Nós queremos e sentimos coisas. Então, escutar a si mesmo seria escutar os seus quereres e sentires e perceber quando eles estão desalinhados, porque quando estão desalinhados, que aí acontece o problema que tem, o nosso corpo começa a enviar sinais e perturba toda a comunicação. E para terminar, olha, sobre o que eu coloco na palavra escutatória, eu coloco mais uma dimensão que é escutar o não dito. só que o não dito não é escutar aquilo que o outro não diz, que esse é um erro que muitas vezes fazemos, nós fazemos suposições do que ele não diz, não. O que eu chamo de escutar o não dito não é fazer suposição, para a suposição você faz a pergunta e aí você vê se supõe bem ou não. Escutar o não dito para mim é escutar o momento da conversa. Qual é o momento de argumentar? Qual é o momento de retomar a fala? Qual é o momento de acolher? E quando você começa a escutar o momento para cada coisa você desenvolve uma ferramenta que se chama foco e não tem escutatória sem foco. Então, escutar o não dito para mim é a base do foco, de como conduzir uma conversa com foco e organizar as informações dentro da cabeça do meu interlocutor. Já falei muita coisa, sinto muito, Lu. Não, está ótimo, está maravilhoso. Você falou umas coisas interessantíssimas, inclusive que me despertou aqui, quando você fala o reaprender. Nós precisamos reaprender a escutar. E aí eu te faço uma nova pergunta porque realmente eu sinto isso, eu sinto que nós não fomos educados a escutar. Nós fomos educados, nós fomos estimulados na questão de se expressar. Inclusive, as pessoas são valorizadas pela forma de se expressar. E eu queria escutar um pouco de você, por que será que somos tão estimulados nessa questão de se expressar e não dar a importância que tem a escuta de você ter uma escuta em relação ao outro? O que você acha que isso acontece? Eu não tenho uma resposta, eu posso dar um palpite, uma sensação. Mas primeiro, realmente, nós somos, valorizamos a parte da expressão porque a parte mais facilmente mensurável. Eu posso gravar, eu posso registrar alguém que se expressa. Agora, como que eu faço para entender se alguém escuta bem ou escuta mal? Não tem nenhuma maneira de apreender e de entrar neste universo da escuta é uma coisa muito pessoal. E é tão idiosincrático, único para cada pessoa que acredito que era muito difícil falar sobre a escuta porque é uma experiência muito pessoal. Agora, o que aconteceu nos últimos anos, diria, nos últimos duas décadas, com as neurociências de um lado e toda a parte de psicologia comportamental, começamos a reunir dados o suficiente para falar com propriedade da escuta. E tudo aquilo que eu descobri fazendo e experimentando a escuta no meu dia a dia, hoje, a psicologia comportamental e as neurociências estão me dando evidências. Então, aquilo que era muito subjetivo e pessoal, agora estamos vendo que o ser humano é assim, é naturalmente limitado. Então, isso seria um dos motivos. agora, de que adianta se expressar lindamente se ninguém escuta? Então, eu costumo dizer que não tem oratória sem escutatória. A minha fala é a consequência daquilo que eu escutei. Para eu prender a atenção do outro, eu preciso pisar nas palavras dele. Então, uma coisa não vai sem a outra, né? Sim, sem dúvida, né? Na verdade, é o que você colocou. não existe oratória sem escutatória, né? Então, eu preciso me preparar porque aí sim eu vou ter uma oratória muito melhor a partir do momento em que eu tenho a escutatória. Estou deduzindo aqui, né? Diante disso que você está trazendo são coisas que eu acho que, assim, eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Mas, agora, nesse momento, eu paro para pensar nisso. eu só vou ter uma boa oratória se eu conseguir captar o que vem do outro, né? Perfeito. E aí, eu vou começar a entrar um pouco mais na parte do trabalho. Qual que é a importância da escutatória para o trabalho em equipe, né? E para a gestão de pessoas? Para o trabalho em equipe, para um gestor que vai estar ali lidando e gerindo pessoas. Qual que é a importância dessa escutatória? Eu vou, para responder sobre esta parte de trabalho em equipe, eu vou voltar neste tempo que eu trabalhava como executivo e que caiu a ficha que eu não escutava. E uma das primeiras coisas que eu percebi é que eu estava o tempo todo procurando a solução à onda na minha própria cabeça. Porque nós fomos treinados para resolver os problemas, tanto nós como adoramos resolver os problemas dos outros. Só que, muitas vezes, a solução estava na minha frente. Há duas ou três perguntas de distância, só que eu não enxergava porque eu não escutava. Estamos tão cheios de nós mesmos, das nossas preocupações, das nossas metas, das nossas angústias, que dificilmente deixamos espaço para acolher a história do outro. Só que, hoje em dia, a solução não está mais na cabeça do chefe. A liderança de pessoas, durante muito tempo, eu me andava porque eu era o mais forte, ou seja, pela hierarquia, ou eu me andava porque eu sabia mais que os outros, pelo conhecimento. Só que, hoje em dia, este mundo é tão efervescente, o conhecimento está na mão de qualquer um, que ter poder ou ter conhecimento não é mais suficiente. Eu vou ter liderança não por aquilo que eu tenho, e sim por aquilo que eu recebo dos outros, que é um voto de confiança. E este voto de confiança, cada vez mais, nós vemos que vem da nossa impecabilidade na hora de comunicar, de escutar e de falar. E o que mais fazemos, 90% do nosso tempo, escutamos e falamos. Então, quando estamos impecáveis na maneira de falar e também na nossa capacidade de incorporar um propósito em comum com o nosso interlocutor, que nasce este engajamento. E aí você vai ver um monte de pesquisa recente, eu posso citar do Harvard Business Review, fechou um monte de artigos que mostrou que a escuta é a primeira ferramenta do engajamento. Tem um artigo que saiu ano passado sobre trabalho colaborativo. A primeira coisa que sai é escuta. A segunda é empatia. a empatia escuta, depois vamos ver, mas é tudo a mesma coisa. Então, tem pesquisadores de liderança nos Estados Unidos que falam que a liderança é extreme listening, ou seja, escutatória radical. E cuidado, quando eu falo de liderança, não estou falando de liderar numa posição hierárquica. Nós lideramos uma relação comercial, nós lideramos relacionamentos familiares, nós lideramos uma relação com um cliente, com um auditor, quando eu faço uma auditoria com as pessoas que estou auditando. Então, estou falando de ficar no controle da relação. Então, hoje, o gestor, é o que eu chamo de gestor alquimista, porque ele precisa abrir um espaço para as pessoas verbalizarem e para serem escutadas, sem perder o foco e mantendo uma exigência no foco muito grande, porque esse que é o problema. Não dá para você escutar tudo, o tempo todo e virar uma coisa democrática demais que não adianta também. Então, o gestor, ele vai conjugar esta abertura de um lado e esta firmeza mantendo o foco. Enfim, eu poderia falar horas e horas sobre liderança que estou começando exatamente dando o curso de liderança para meus alunos semana que vem. Semana que vem você está começando? Olha aí uma oportunidade depois, depois no final você vai falar sobre onde te encontrar e aí você seria interessante você também falar sobre esse curso que você está fazendo, quem tiver interesse que está nos assistindo pode estar se participando, se inscrevendo e participando desse curso que é fundamental e que nos dias de hoje você fala uma coisa tão importante que é a solução ela não vem só daqui, ela vem da equipe, a equipe que vai ajudar a construir a solução dos problemas da área, das metas a serem alcançadas, então a gente tem que desconstruir aquele papel de gestor que só ele fala, só ele tem a solução, só ele tem a tomada de decisão, não, é uma coisa compartilhada e aí é através da escuta que a gente consegue e aí uma outra coisa que você coloca é que é fantástico, isso gera engajamento, isso gera motivação, lógico, as pessoas se sentem envolvidas no processo e quando qualquer pessoa está envolvida no processo, ela se motiva, né, então está aí uma excelente explicação sobre uma motivação, né, uma das ferramentas para você conseguir motivar a sua equipe através da escuta, muito bom. E aí, se você me permitir, eu vou falar mais algumas coisas que este tema é muito interessante, é, você me pegou no coração do tema e antes de começar também fazer uns combinados que começo muito rápido, pessoal, estejam à vontade para fazer perguntas no chat, que a Luísa vai pegar estas perguntas e passar para mim, se eu tenho tempo de ver, até posso responder, mas se não, a Luísa vai fazer esta intermediação. Agora, quando você falou de essa coisa de buscar a solução na cabeça da equipe, tem a ver com um desapego, eu preciso fazer um desapego desta autoria individual em prol de uma criatividade coletiva, então, o bom líder é aquele que consegue criar um ambiente de abertura de escuta, onde ele vai abrir mão da sua autoria, mas ele vai se colocar a serviço de um propósito em comum com a equipe, e ele vai ser visto pelos membros da equipe como aquele que melhor incorpora este propósito e por isso que eles concordam em trabalhar com ele. Não é mais uma coisa imposta, idealmente, né? Idealmente. Sim. Bárbaro, bárbaro, muito legal. Eu acho que, assim, é tudo que nós estamos precisando ouvir neste momento, né? Eu acho que os gestores estão precisando ter esse momento de escuta e também as pessoas que trabalham nas equipes, porque, às vezes, as pessoas que trabalham na equipe nem sempre entendem que isso é importante, que não fiquem na dependência apenas do que vem do gestor, fica na expectativa, porque isso é uma cultura, isso é cultural. A resposta tem que ser o gestor, ah, não é comigo, não. Tem muito isso também de algumas pessoas se acomodarem e falarem principalmente no órgão público, falarem, ah, não, a solução quem tem que trazer é ele lá, é ela lá que é a gestora, ela que tem que dar a resposta. E, na verdade, tem que ser o conjunto, né? Bom, uma outra pergunta é o que a escutatória tem a ver com padrões de linguagem? Perfeito. Então, de tanto escutar, eu comecei a escutar padrões. e tem muitas coisas que se repetem. E eu percebi que quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram. E muitas vezes tem uma história que se sobrepõe à outra. Tem um jogo de dominante submisso e dificilmente conseguimos estabelecer uma conversa de igual para igual. E aí, escutando quais eram os padrões que faziam esse desequilíbrio nas conversas, eu percebi que não tinha a ver com a intenção das pessoas. Ou seja, às vezes as pessoas têm a melhor das intenções, só que elas não conseguem falar de igual para igual. Tem a ver com padrões de linguagens. E estes padrões de linguagens, elas vêm... eu fiz um paralelo que é o seguinte, nós escutamos ao longo de milhões e milhões de anos, a nossa escuta foi treinada para um objetivo, sobrevivência. vida ou morte, risco ou oportunidade. Então, até hoje, nós escutamos de forma binária o tempo todo. Eu gosto ou não gosto? Eu concordo ou não concordo? Ele gosta de mim ou não gosta de mim? Ainda temos de escutar binária. Isso nos impede de escutar a história como um todo. Agora, onde eu quero chegar? Quando, entre as duas escutas, risco ou oportunidade, a resposta é risco, o nosso cérebro desenvolve uma resposta automática que obedece um padrão triplo. Fugir, atacar ou congelar. Que é o famoso fly, em inglês, é o FFF, que é fly, freeze or fight. Estes três reflexos que são dentro de nós, no cérebro límbico, que isso é o cérebro e a parte que está bem no meio do cérebro aqui, o mais límbico, que é a parte da emoção, faz que, mesmo que nós hoje não temos mais risco de morte a cada esquina, cada coisa que escutamos que ameaça as pessoas que gostamos, as nossas ideias, o nosso planejamento, as nossas crenças, vamos desenvolver padrões de linguagem de atacar, fugir ou congelar. E estes padrões de linguagem atrapalham. Eles atrapalham porque eles colocam o outro na defensiva. Então, eu percebi que tem padrões de linguagem que eu chamo sinais verdes da comunicação que fazem com que a pessoa se abra, ela se interessa por aquilo que se diz e tem padrões de linguagem que vão colocar o outro na defensiva. então, por isso que a escutatória tem tudo a ver com padrões de linguagem. E muitas vezes as pessoas não escutam também, estão aí já mudando de assunto, mas porque elas têm medo de mostrar que vão concordar com o outro. Então, muitas vezes o outro fala uma coisa que não concordamos, aí já cortamos, argumentamos, não sei o que, mas não funciona. e quando você percebe que se pode escutar, acolher sem necessariamente concordar, isso dá uma sensação de liberdade extraordinária. E aquele gestor, aquela pessoa que consegue escutar, dar prova de escuta, acolher a falar do outro e depois se posicionar de forma não violenta, ou seja, sem usar esses padrões que usamos o tempo todo, vou dar alguns exemplos daqui a pouco, e aí a vida se simplifica, é uma experiência que quero compartilhar com todos. Então, por isso que eu digo que escutar é reaprender a falar, é reaprender a falar para trocar os seus padrões de linguagem não produtivos, que eu chamo sinais vermelhos, pelos sinais verdes. A boa notícia é que sempre tem uma alternativa verde para aqueles padrões de linguagem que atrapalham. Muito interessante, porque às vezes tem muito disso, da pessoa ficar, ela resiste, é o padrão, na verdade, é o padrão de linguagem que faz com que o outro seja receptivo ou não, ou ele resista aquilo que você fala. Não é isso? É isso, mais ou menos isso? Você vai dar exemplos de padrões? Eu sou responsável pela reação do outro. Então, muitas vezes, a agressão do outro é o resultado de eu ter usado alguns padrões de linguagem. Entendi. E o fato do outro se interessar também é o resultado dos padrões de linguagem que eu usei. E tem aqui uma pergunta que eu consegui ver no chat, eu não consegui ver todas, mas quando a pessoa vem e começa a desabafar e falar demais, não se trata de não cortar a palavra, porque tem momentos que quando você escuta com fogo, você consegue guiar e recuperar e colocar a conversa no fogo. Então, cuidado, não estou falando aqui de uma escuta benevolente, incondicional, que é uma coisa muito legal. O Krishnamurti, que é o pai da escuta, com um grande pesquisador, que é o BOM, na década de 60, eles falaram de essa escuta incondicional, que é uma coisa maravilhosa. Eu estou falando aqui de uma escuta produtiva, ou seja, como que eu faço quando duas pessoas se encontram para que elas cheguem no resultado mais próximo do que elas querem. Então, tem a ver com negociação, eu trabalho com negociação muito. Sim. E, Thomas, e assim, como que a emoção, já que a gente está falando de padrão, de linguagem, como que a emoção interfere na nossa escuta? Então, a emoção está toda, né? E, para responder, eu proponho fazer uma primeira dinâmica. Então, pessoal, hoje, não é só entrevista, não é só palestra, nós vamos interagir muito. E, na primeira interação, eu vou usar a Luísa para interagir, só que, nas próximas, eu vou querer interagir com vocês através do bate-papo aqui do lado. Mas, nesta primeira interação, para perceber um pouco e começar a praticar a nossa escuta e a nossa conversa, eu vou fazer um pequeno diálogo, uma conversa com a Luísa. Então, eu vou falar uma coisa, você me responde, eu respondo e, a qualquer momento, eu vou interromper. E aí, vamos fazer um debriefing de como que foi a nossa conversa, beleza? Ok. Então, deixa-me me preparar aqui. Eu vou falar primeiro, eu vou inventar uma situação. Então, imagina, você trabalha com a gestão de pessoas dentro do tribunal, né? Sim. Então, vamos imaginar que você está montando um projeto de trabalho híbrido entre remoto e presencial no ano que vem com uma ferramenta de comunicação maravilhosa que vai super simplificar. Você já apresentou esta ferramenta no comitê, já fez as várias propostas, já equalizou e a decisão vai sair daqui a 15 dias. Então, este é o contexto geral. Eu sou um dos membros do comitê. A princípio, está indo tudo bem, você já passou mais difícil, mas, numa conversa informal, eu vou falar uma coisa para você. Aí, você vai me responder e eu respondo e aí, fazemos um debriefing. Então, eu vou ficar anotando as suas respostas. Quem está assistindo, tenta pensar o que teria respondido se estivesse no lugar da Luísa. Então, se você está aqui do outro lado do YouTube, também, pensa, se eu fosse a Luísa, o que eu responderia? Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Apenas é uma experiência que vamos fazer. Deixa eu ver. Ok. Estou preparando o que eu vou te falar. Então, ok. Então, eu preparei o que eu vou falar para a Luísa agora. Luísa, preparada? Sim, preparada. O quebra gelo já aconteceu, eu vou entrar diretamente no assunto. Então, esquece, tudo o que eu falei até agora seja o mais espontânea possível. Ok. Então, de repente, eu te digo, oh, Luísa, eu não sei como te dizer, ainda, estamos pensando no assunto. Não decidimos. Por isso, que bom que estamos falando pessoalmente. Mas eu acho que talvez o projeto de ferramenta colaborativa não vai rolar. eu te pergunto, o que que está afetando para que ele não aconteça? Por quê? Qual é a razão que você acha que ele não vai acontecer? Ok. Perfeito. Então, eu vou, eu até vou parar para ser mais simples, eu vou parar a dinâmica aqui, eu fiz uma fala, a Luísa fez uma fala, você me fez três vezes a mesma pergunta, de três maneiras diferentes, mas você me fez três vezes a mesma pergunta. Agora, mania de professor, mania de professor, viu? Eu te pergunto, Luísa, e pessoal, vocês podem interagir no bate-papo também, mas Luísa, não ouve o bate-papo, porque a pergunta... Não posso olhar, não posso olhar. Não, não posso olhar o bate-papo, porque senão o pessoal vai te ajudar, mas o pessoal pode responder. Quando eu comecei a falar com você, eu só fiz uma frase, você refeixa algumas perguntas. Quais foram as minhas palavras exatas? Foi um teste escutatório, né? Então, o que você escutou? O que eu disse? Tá, eu escutei que você falou que talvez o projeto, né, que nós iríamos implantar agora em 2021, não seria possível de acontecer, talvez. Perfeito, então, muito bem, então, realmente eu falei o talvez e que o projeto não vai rolar, que foi a minha palavra exata. Antes do talvez, eu contei algumas histórias, o que eu contei? O que você contou depois do talvez? Antes do talvez. Antes do talvez? Não. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Eu só lembro do talvez, que você falou que o projeto talvez não acontecesse. Isso ficou, isso eu fixei. O resto, não lembro. Sumiu. Sumiu. Luísa, você tem aqui a resposta sobre o papel da emoção na escuta. Você escutou apenas aquilo que provocou emoção em você. E provavelmente aquilo que eu falei antes, embora fosse relevante e importante para a tua negociação, a tua mente apagou. Então, eu não sei se o pessoal aqui, deixa-me ver, o pessoal que não estava no teu lugar está lembrando algumas coisas a mais. Eu falei mais coisas. A Marta fala que é bom que estamos conversando pessoalmente. Eu falei ou não falei? Falou. Falou. E você não quer saber por que estava bom eu falar contigo? Está nem aí das coisas boas. Não. O talvez é que pegou porque eu queria renovar o projeto. Mas eu falei que é bom que vamos falar pessoalmente. Então, eu tinha umas coisas boas para falar mas a nossa mente apaga tudo o bom porque entre risco e oportunidade fica com o risco que eu não sou instinto de sobrevivência. Então, o meu convite pessoal é vocês escutarem o positivo e comemorar o positivo na fala do outro porque naturalmente vamos no negativo. Então, precisamos desenvolver uma escuta contraintuitiva porque no mundo de hoje não é mais uma questão de sobrevivência na selva. É uma questão de pegar o positivo onde ele está porque quando eu pego o positivo o outro se sente escutado também. Agora, eu falei mais coisas. eu falei mais coisas. Vamos ver se o pessoal está não está vendo o que eu falei antes. Antes do que bom falar pessoalmente eu falei mais umas coisas. Ninguém se lembra? Caramba! Olha o que é o problema. Ninguém se lembrou? Então, por isso que eu trabalho com a escutatória porque eu estou frustrado. Eu descobri que durante todo o meu tempo de executivo eu falava, falava o tempo todo e ninguém me escutava. E o pior, eu montei uma empresa uma startup tinha um monte de gente de consultor trabalhando com consultoria trabalhando comigo e eu percebi que a eficiência deles era de 7% porque a maioria das palavras não eram escutadas. Hoje, nas organizações estamos mergulhados abaixo de e-mails não lidos de palavras não transformadas em ação. já optimizamos os processos de produção optimizamos os procedimentos organizacionais os sistemas de informação. O grande desafio do século XX é optimizar o jeito que comunicamos estamos na pré-história da comunicação. Fazemos várias vezes as mesmas perguntas saímos do foco constantemente a Isabela se lembrou do que eu falei. O que era que você falou? O que a Isabela falou? A Isabela falou estamos pensando ainda sobre o projeto. Então, realmente eu falei estamos pensando ainda sobre o projeto não decidimos. Eu falei ou não falei? Falou. 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 Agora que estou falando você se lembra, né? Agora eu sei. Olha que informação interessante. Ou seja, tudo é possível. Só que as suas respostas é como se só houvesse o não que o projeto não vai rolar. Mas na verdade ainda tem a possibilidade que o projeto vai rolar. E aí tem o Yoshiasu que fala algumas vezes o positivo é só por educação. Isto é uma suposição. Suposição e sinal vermelho. Até fazer a pergunta não sabemos se é por educação ou se realmente tem uma possibilidade. Então, a minha dica é não descartar o positivo porque é uma questão de educação. Pegar o positivo e testar e você ver se é uma suposição ou não. Mas não dá para saber no pouco de conversa que nós tivemos. Então, eu falei na verdade sete e eu falo de bolas e ideias. Eu falei novo não sei como te dizer. estamos pensando no assunto. Ainda não decidimos. Que bom que vou falar contigo pessoalmente mas acho que talvez acho que também foi não vai rolar o projeto de comunicação colaborativa. Então, eu falei tudo isto e na cabeça da Luísa ficou apenas uma coisa. Aquilo que provocou mais emoção porque escutamos proporcionalmente a emoção. então é importante dominar os mecanismos da atenção. Escuta e atenção e toda a mesma coisa. E quando você estuda a atenção tem até no Netflix uma coisa que se chama explicando a atenção ou uma coisa assim eles falam a atenção ela é ela depende da emoção ela depende da repetição ela depende do local porque muitas vezes temos uma memória geolocalizada né então são três critérios que fazem que vamos lembrar aquilo que o outro diz eu me lembro muito bem de tal situação que aconteceu em tal local então a memória é muito georeferenciada mas a emoção é o primeiro critério Bárbaro Bárbaro olha vai ficar guardado eu acho que essa experiência que eu tive aqui com você vou levar para o resto da vida inclusive quando eu der aula vou lembrar dessa dessa dinâmica aqui que nós fizemos adorei adorei muito legal e é isso mesmo o que fica é aquilo que é na emoção e a mesma coisa quando você dá aula né a gente tem que tomar cuidado com as palavras que você utiliza porque você também acaba mexendo com a emoção do aluno e aí dependendo daquilo que você toca no aluno ou ele resiste e não e não te escuta mais ou ele vem e aí desenvolve junto com você né só para fazer aí um parêntese sobre a questão da sala de aula que depois nós vamos falar um pouco mais também sobre a questão da sala de aula né você quer falar alguma coisa eu posso fazer outra pergunta para você eu quero concluir falando sobre o papel do storytelling storytelling que é a ação de história e muitas vezes eu faço o curso de escutatória storytelling que tem tudo a ver porque o professor que conta a história ou a pessoa que organiza o diálogo quando eu falo do storytelling ao vivo é a capacidade de criar um diálogo onde as duas pessoas se sentem igualmente protagonistas de uma história que estão cocriando ao mesmo tempo então uma história ela tem ela tem vários componentes elementos então ela tem personagens que no caso do diálogo sou eu e você né o professor e o aluno e protagonismo não é eu subir no palco protagonismo é eu chamar o palco chamar a pessoa no palco comigo e isso eu faço com perguntas abertas eu faço chamando o outro a contar a sua história escutando o outro e sobretudo eu preciso falar provocando emoções mas emoções positivas porque é muito fácil provocar emoções negativas só que aí eu vou provocar uma reação defensiva então eu preciso usar aqueles sinais verdes da comunicação depois podemos fazer umas outras dinâmicas de maneira a falar desarmando o outro e abrindo as gavetas porque nós temos gavetas limitadas ou seja a nossa memória de curto prazo consegue lidar apenas com 5 a 9 informações simultaneas ou seja imaginamos que todas as informações estivessem a mesma emoção e que não foi o caso aqui que tem uma que tem tanta emoção que apagou o resto nós conseguiríamos lidar com 5 a 9 informações ao mesmo tempo então quando eu falo eu preciso me preocupar com as gavetas na cabeça do outro e ir esvaziando as gavetas à medida que vou enchendo elas enfim mas isto é uma outra história muito legal muito, muito, muito adorei muito bom esvaziar as gavetas na cabeça do outro abrir as gavetinhas e tirar muito bom e não só falando rapidamente sobre a a dinâmica anterior e é bem isso que acontece comigo se eu tenho um projeto eu me empenho tanto naquilo que eu quero que aquele projeto aconteça então se vem uma negativa na hora você se arma e é bem isso que aconteceu e aí eu queria que você nos contasse um pouco como que a gente desenvolve essa habilidade da escutatória de que forma que a gente possa estar melhorando o desenvolvimento dessa habilidade da escutatória perfeito bom como desenvolver essa habilidade primeiro fazendo os meus cursos então eu convido as pessoas a fazer os cursos que hoje eram presenciais mas agora são todos online até então eu trabalhava muito com organizações e empresas e este ano com a pandemia eu comecei a oferecer o conteúdo online então vocês podem me procurar depois vai aparecer os links das minhas mídias sociais e tem vários tipos de curso uns de escuta outros de liderança e negociação então isso é a primeira resposta de como desenvolver este conhecimento agora na hora de dar algumas dicas concretas eu vou vou elencar só algumas delas mas primeira coisa escutar é uma decisão eu decido focar a minha atenção no outro então não é uma coisa passiva que acontece eu estou fazendo uma coisa e estou escutando eu escuto você não, não, não nós somos monotarefas então eu decido focar a minha atenção no outro e deixar de fazer todo o resto isto implica calar a nossa voz interna isto implica fazer o que eu chamo de suspensão temporária do ego como uma coisa que é absoluta e impossível porque o nosso ego as nossas emoções elas precedem o pensamento então quando algo impacta em mim a emoção que é uma coisa hormonal é mais rápido que o racional então eu estou pedindo para vocês fazer este vazio na cabeça mas sabendo que não é possível mas eu tenho uma dica inspiram antes de responder o simples fato de inspirar antes de responder tem um monte de benefícios o primeiro deles é que você começa a falar de pulmão cheio não tem nada pior que falar de pulmão vazio o segundo é que quando você inspira antes de responder você vai ter uma resposta inspirada se você tem respostas inspiradas se você quer inspirar o outro inspira e aí vai e o que que acontece quando eu dou esta inspiração deixa eu ver aqui a caverna a informação ela chega aqui no meu límbico daquilo que chamamos de cérebro reptiliano e ele dispara as três reações automáticas então quando eu inspiro eu dou um tempo para a informação chegar aqui mas também é aqui que o meu córtex pré-frontal aqui onde eu tenho empatia e raciocínio então este tempo de inspiração é uma maneira para eu desapegar de mim mesmo de não me identificar com as palavras do outro de não levar para o pessoal e fazendo esta inspiração eu descubro que eu tenho liberdade de escolher uma resposta mais oportuna e não uma das três automáticas que atrapalham a reação então a dica é inspira antes de responder bárbaro e é verdade acabei de fazer agora te dar uma uma tranquilidade a hora que você inspira né parece que para tudo e começa tudo de novo parece que o o pensamento ele se reorganiza essa sensação que eu tive não sei as pessoas aí que estão assistindo se tem essa sensação de tipo de reorganizar o pensamento né é por aí porque são ó vamos fazer mais uma dinâmica agora mas só dar uma dica aqui nós estamos num mundo que está super acelerado todo acelera em velocidade da informação os canais com os quais comunicamos todo está acelerado agora tem uma coisa que não acelera a velocidade com a qual eu falo você me escuta não acelerou então eu posso falar mais rápido você não vai entender nada nós temos ritmos para escutar até o outro que é mais lento do que o outro falar ou seja eu preciso de mais tempo para entender o que o outro diz do que ele levou para dizer aquela coisa eu preciso eu preciso da inspiração para digerir já é uma uma prova da escuta isso é inspiração então que paradoxo neste mundo onde tudo acelera a nossa comunicação a interface pessoa a pessoa não acelerou continua da mesma que na idade pré-histórica isto é um grande paradoxo porque isto faz com que as pessoas não tenham mais paciência para o diálogo a conversa profunda não é tão competitiva com todas as outras alternativas de entretenimento de diálogo de mídias sociais de telas então precisamos trabalhar a qualidade das nossas interações para embora que seja um ritmo mais lento eu consigo captar a atenção do outro e é possível mas tem ferramentas e por isso temos que trabalhar os padrões de linguagens então o que vocês acham de fazer mais uma dinâmica vamos fazer? acho ótimo aí todo mundo vai de língua inclusive as pessoas que estão assistindo é isso? não e sobretudo as pessoas que estão assistindo então vamos lá agora a gente pode deixar aberto aqui o chat né? o chat vocês vão responder o chat pessoal depois tem algumas perguntas vamos fazer o exercício aí a gente vê algumas perguntas e aí a gente você responde do chat também tá bom? pode ser? pode passar para mim as perguntas do chat então o exercício é o seguinte vocês todos são vendedores de carros vamos dizer da Fiat e eu sou um cliente estamos no showroom estamos no showroom eu estou vendo os carros já fizemos o quebra-gelo então já falei como me chamei você também falamos de amenidade e de repente eu vou falar uma coisa para você vendedor você não precisa conhecer de carro o que eu quero é testar os seus padrões de linguagem então você imagina se coloca na pele opa eu acho que caiu 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 a conexão dele então vamos esperar um pouquinho gente e já já ele volta só um instantinho enquanto isso deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas para que a gente que eu possa estar levando para ele peraí enquanto ele volta tá gente só estou dando uma olhada aqui vamos esperar um pouquinho e aí Obrigado. 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 Bom, gente, fantástico, né? Eu estou vendo aqui, as pessoas estão falando e estão elogiando aí a palestra do Thomas. Eu voltei. Voltou, que bom. As pessoas estão elogiando a sua palestra. Muito bom. Muito bom a participação e os comentários sobre a sua palestra. Depois a gente vai fazer uma pergunta aqui do André de Souza. Daqui a pouco a gente vai fazer. Vamos fazer, então, a dinâmica e depois eu faço a pergunta do André. Tá bom, André? Sim, vamos fazer a dinâmica. Isso, para mim, é mais um bate-papo que uma palestra. E eu não sei o que aconteceu, caiu. Enfim, aqui eu estou de volta. Vamos lá. Vocês são o vendedor de carro. E aí, de repente, eu falo para você. Eu quero um carro econômico. Tipo Fiat Uno. E aí você responde. Então, no bate-papo aqui, o que você responderia para um cliente que te fala eu quero um carro econômico, tipo Uno. Não tem certo ou errado. Vão se arriscando aqui que vamos descobrir os padrões de linguagens. Vamos lá. E não precisa conhecer de carro. Não precisa. Vocês podem inventar. A Fiat tem Uno bravo. Tipo, não tem problema. Você pode ter estoque. Vamos lá. As respostas das pessoas. Perfeito. Mas acho que não tem a ver com isso. Gente, cadê a resposta de vocês? É que tem um delay no YouTube. Será que é melhor você repetir? Talvez para eles. O que você responde a alguém que te diz eu quero um carro econômico, tipo Uno. Não sei se você tem o nome dele. É bom que dá uma respirada. Eu vou até ligar o lado. Já tenho um. A Marta... Agora a pessoa está chegando. A Marta colocou assim. Quais são as vantagens que você... Opa! Quais são as vantagens que você vê no carro Uno? Perfeito. Eu gostei desta resposta. Não, vamos ficar. Fernando, vamos ficar na primeira resposta. Isso. A Marta. Parabéns, Marta. É uma pergunta aberta. Você se interessa em mim. Daqui a pouco eu vou mostrar por que é tão importante fazer perguntas abertas. Então, vamos na próxima. A próxima é... Mas o que você identifica no Uno como econômico? Preço de compra, manutenção, gasolina... O padrão de linguagem da Isabela é a primeira coisa. Mas. O mas é uma conjunção adversativa. Ela coloca o outro na defensiva. Mas. Nós vemos que tem situações onde ele é ainda pior que aqui. Então, não precisa do mas. Porque o mas dá um sinal de oposição. Isabela, começa diretamente. O que você identifica no Uno como econômico? Agora. Isabela faz a pergunta e já responde. Preço de compra, manutenção, gasolina... Não, espera. Você fecha uma pergunta... Espera a resposta. Muitas vezes, nós matamos a nossa pergunta com tudo que nós falamos depois. Então, deixa-me ver aqui as outras pessoas que estão respondendo. Agora que tem muita gente. Toc, 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 toc... Enriqueta, em azulzinho aqui, ó. Excelente. O Uno econômico. Inclusive, tem um modelo chamado Economy. Enriqueta. Enriqueta, isto é o padrão de linguagem do... Que eu chamo de papo de vendedor. Vamos ir na Renata Efigênia. 3,56. Também é papo de vendedor. Renata Efigênia. O custo e benefício do carro é fantástico. Papo de vendedor. Emasp. Tem gente que está falando. Emasp também é papo de vendedor. O que é... A Andressa, depois, também é papo de vendedor. Temos vários modelos. O que é papo de vendedor? É cada vez que você coloca a sua história em cima da história do outro. Então, a pessoa me fala uma coisa... E eu já venho com uma outra história que é uma história minha. Por exemplo, aqui no caso da Andressa. Ah, temos vários modelos. Antes de se interessar pelo outro. A Andressa, pelo menos, você termina com uma pergunta aberta. Que você se interessa por mim. Mas você começa colocando a sua verdade. Então, cada vez que colocamos a nossa história em cima da história do outro... É o padrão que eu chamo de padrão de vendedor. E na boa escuta é... Eu acolho a história do outro e depois eu coloco a minha. Não tem nenhum problema em eu colocar a minha história. Mas, primeiro, eu preciso acolher. Dar uma prova de história sobre a fala do outro. O André, a seguir, também é papo de vendedor. O Marcos... Posso te interromper um pouquinho? É que tem duas pessoas que falaram que não entenderam. Então, acho que só para a gente poder situar essas duas pessoas... Tem que explicar um pouquinho o que é essa dinâmica para que elas possam entender. A dinâmica é... Como que você responderia se você fosse vendedor da Fiat... Para um cliente que te falasse... Eu quero um carro econômico tipo 1. E aí, eu estou identificando alguns padrões de linguagem. Não estou falando que tem uma coisa certa ou uma coisa errada. Apenas, eu usei este exercício para ver que... Aqui tem um padrão que é a tendência em nós colocarmos a nossa verdade em cima do outro. Por exemplo, no caso do André... A Fiat Chrysler tem uma gama de ver para você escolher. Ou seja, em vez de eu me interessar para o outro... Dar uma prova de escuta sobre o que eu escutei... Eu já venho com uma história. O Marcos embaixo, a mesma coisa. Ele temou o seu carro. Você não se interessa em mim. A Cecília. Também. Vou te levar para conhecer. Vocês não estão me escutando. Vocês já vão na sua história. Que não é nem bom nem ruim. Mas já que estamos em uma palestra de escutatório... Eu quero uma prova de escuta. Claudio Albim. Justo abaixo. Você gostaria que o carro tivesse algum conforto? Por exemplo, ar-condicionado? Pergunta fechada. E aí, eu vou explicar a diferença entre pergunta aberta e pergunta fechada. A pergunta fechada é aquela que responde por si ou não. Ou uma palavra só. A pergunta aberta é aquela que convida o outro a me contar uma história. E começa por o que, quais, qual, quando, como, o que você acha, me diga mais. Que são perguntas abertas. Muitas vezes, quando usamos perguntas fechadas, é como se nós já estávamos pensando sozinhos. Buscando a solução na nossa cabeça. Antes de buscar na cabeça do outro. Então, a minha dica é, antes de buscar na sua cabeça, vai buscar a solução na cabeça do outro. Como? Fazendo perguntas abertas. Então, neste exercício, o meu convite é façam perguntas abertas e interessam em mim. E teve boas perguntas abertas. Só que tem uma, que é a melhor de todas. Que, inclusive, eu vi aqui. Será que eu travei ou estou aqui na linha ainda? Você travou, mas você está falando e nós estamos te ouvindo. Oi? Tá bom. Ok, bom. Então, se vocês estão me ouvindo, tudo bem. E aí, a Lúcia... A palavra de congelou. Lúcia Mendel fez esta pergunta maravilhosa, que é a mais simples de todas. Então, Fernando, pode colocar a resposta da Lúcia, 3,57. Eu estou aqui. Ela não é a única. Tem outras pessoas que também fizeram esta pergunta. Mas que é uma pergunta de investigação sobre a própria palavra do outro. O que é econômico para mim? Esta é uma pergunta de escuta. Porque a economia pode ser no consumo do combustível, no preço à vista, no valor da parcela, na tabela quatro rodas que faz a economia usando o desgaste dos pneus, o custo da manutenção. Ai, caiu. Caiu novamente. Então, o que eu entendi do que ele está trazendo é justamente que nem a pergunta da Lúcia Mandel. Acho que é Mandel. O que você chama de econômico? Ou seja, deixar ele falar o que ele acha a respeito do que é um carro econômico. Não é isso? Vamos lá. Continua. Puxa, caiu de novo. Não sei o que está acontecendo. É a primeira vez que me acontece esta coisa de cair assim. Não tem problema. A gente vai falando aqui. Mas eu estava falando justamente da pergunta da Lúcia, que é a pergunta aberta, que é adequada. Ou seja, quando ela faz uma pergunta aberta, ela abre os ouvidos para escutar o que é que está na cabeça do outro. Qual é a ideia que está na cabeça do outro. Porque, às vezes, aquilo que você falou, eu tomo como referencial o que é econômico para mim. E para mim pode ser diferente do que é para o outro. Por isso a importância da pergunta aberta. E quando eu faço a pergunta aberta, eu coloco o outro no palco. Eu falo para ele, vem aqui no palco, me conta a sua história. Eu estou me interessando por vocês. E o que as pessoas adoram. Interessantes são as pessoas interessadas. Já na Antiquidade, Aristóteles já sabia que quem fazia as perguntas e quem era mais seductor que quem chamava as pessoas por perto. No dia a dia, nós usamos perguntas, por exemplo. Eu quero que você seja mais proactivo, mais inovador, mais não sei o quê. Só que são palavras que querem dizer muitas coisas. Então, não tenham receio. Investigam as palavras das pessoas. É uma das lições da escutatória. Muito bom. Muito bom. E em sala de aula também. Perguntas abertas em sala de aula para entender o que está na cabeça do aluno. Isso é fundamental. Eu acho que tem uma pergunta aqui, da Elaine e Cristina, que também vai mais ou menos nessa mesma linha, eu acho. Que está dizendo assim. Elaine e Cristina Miranda. Me diga melhor o que seria esse econômico. É por aí. Excelente. Está excelente. Excelente. Isto também. Então, só que aqui você faz duas perguntas. Ela fez duas. Então, Elaine, faça uma pergunta de cada vez. Cada vez que você faz várias perguntas seguidas, na primeira você coloca a cabeça do outro a funcionar. Na segunda pergunta, eu falei, puxa, a pessoa não quer saber o que é responder na primeira? E aí começa a pensar na segunda. Mas eu tenho a sensação que você não quer me escutar. Então, fazer várias perguntas seguidas é uma prova de não escuta. E aí, às vezes, as pessoas fazem três ou quatro perguntas diferentes seguidas. E aí, eu que estou do outro lado, eu falo, ó, eu vou parar de trabalhar de graça, vou esperar a última e vou responder a última. Então, várias perguntas seguidas, igual, não escutar. É prova de não escuta. Então, a dica é uma pergunta de cada vez. As tuas duas perguntas são boas. A primeira é ainda melhor para começar, mas uma de cada vez. Tudo que vem depois da pergunta, mata a pergunta. Boa dica. Vou seguir essa dica também para mim. Porque eu tenho o hábito de fazer, às vezes, mais de uma pergunta. Não sei se sala de aula, que a gente acaba para tentar fazer o outro compreender. Mas é uma boa dica. Espera a resposta. Nossa, se não vier a resposta, refaz a pergunta depois. Gostei. Muito bom. Tem várias aqui. Acho que agora o pessoal conseguiu entender. A Ana Paula Borges dos Santos também traz aí. Vou fazer mais uma dinâmica. E agora vamos trabalhar para que não... Opa, vai fazer mais uma dinâmica. Eu gostei também aqui da Ana Paula. Enquanto ele está voltando, a Ana Paula disse que ela retornaria com outra pergunta na sequência. Além de econômico, quais outras... Espera ele falar, né? Aí, depois que ele falou sobre econômico, quais outras características de um carro é importante para você? Olha aí que legal. Eu voltei... A segunda dinâmica é... No mesmo showroom, eu te digo... Oh, eu vi comprar o Fiat Bravo, mas a minha esposa, ela prefere o Onyx da Chevrolet. E vocês só vendem Fiat, não vendem Chevrolet. Então, o que você responde para alguém que te fala? Oh, eu vi comprar o Bravo, mas a minha esposa prefere o Onyx. Então, respondem nos comentários. Tomara que eu não caio. Esta vez de novo. Vão respondendo. Nem consigo colocar o... Eu posso tentar trocar de internet. Se acontecer de novo, eu vou trocar de internet. Então, vamos ver se as pessoas respondem. Sempre tem um delay, por isso que eu fico silencioso, pessoal. Então, responde. Então, já o José já respondeu. Por que a sua esposa prefere o Onyx? José Kamikawa, Fernando, pode pôr na tela. Então, a minha esposa prefere o Onyx porque a minha sogra também tem o Onyx. Então, pelo menos, é uma pergunta aberta. Lembrando que perguntas fechadas, muitas vezes, são inductivas. Ou seja, eu coloco e eu projeto a resposta que eu quero ouvir na própria pergunta. A pergunta aberta, ela deixa o outro na liberdade. Embora o porquê não é a melhor das perguntas abertas, porque ele colocou um pouco em defensiva. E aqui, embora seja uma pergunta aberta, eu não atendi o meu objetivo pedagógico. Vamos descer, Fernando. Aí é complicado. Rindo, Crenilda. Eu gosto desta resposta. Você, Crenilda, está verbalizando a tua emoção. Você está falando, puxa, é complicado, hein, esta coisa. E você tem um sorriso. É muito acolhedor. Cada vez que eu verbalizo a minha emoção e que eu mostro ao outro que eu não sou uma personagem, eu não sou um vendedor, eu sou uma pessoa que tem emoção, eu quebro a relação cliente-vendedor e eu faço uma relação entre a Crenilda e o Tomás. Então, verbalizam as suas emoções. É um excelente padrão. É um padrão verde. Muito bom. Vamos passar na próxima. Temos uma sessão de seminórios. André, o objetivo, você não me escutou. Se não me escutou, você vem com a sua história em cima, você vai entender depois o que eu realmente falei. Sandra, você comparou os benefícios de cada um? Tanto é que eu comparei, que eu prefiro o bravo. Já respondi. Primeiro, uma pergunta fechada que você está me fazendo. E cada vez que você me faz pergunta fechada, eu vou falar não ou sim. Deutsch, já respondi a sua pergunta. Enriqueta, temos um carro similar ao Onyx. Gostaria de ver? Não. Pergunta fechada, Enriqueta. Então, pergunta fechada, não dá. Omar, o que a sua mulher gosta no Onyx? Ela gosta que é o mesmo que a sogra. Acabei de falar para o colega. Pergunta aberta, mas não cheguei no meu objetivo pedagógico. Você quer agradar sua esposa ou comprar o melhor? É uma pergunta fechada, inductiva. E o sentido de humor é muito bem-vindo. Agora, ele tem o risco de cair na irônia ou num sentimento de superioridade. Então, aqui pode soar infeliz, dependendo do tom da voz. Mas aqui estamos brincando entre nós, está ótimo. Mas vocês não estão me escutando, pessoal. O que eu falei? Vamos continuar, Fernando, para ver as respostas, porque até agora... Não, volta na Ana Paula. Volta na Ana Paula. Aí. Ana Paula. Lê... Não, mas para mim, eu quero continuar a ver as respostas, porque ninguém está me escutando até agora. Lê a Ana Paula. Lê a Ana Paula. As características... Ah, que tem no Onyx que ela gosta. Mas já respondi, é porque é o mesmo carro que a sogra. Ah, tá. O Jean. Tomás, é porque sua esposa ainda não veio conhecer as novidades da Fiat. Então, isso é sentido de humor, depende do tom. Ela gostaria de conhecer os carros da Fiat? Não. Pergunta fechada. Marcia. O que é o melhor em cada carro? Andrés, é uma pergunta aberta, mas vocês não estão me escutando. Vocês não estão me escutando, pessoal? Ainda não, Valkyria. São boas perguntas. Então, vocês aplicaram o ensinamento do exercício anterior, que é fazer perguntas abertas, mas vocês não me escutaram. Então, não adianta aplicar uma receita de bolo se vocês não estão me escutando. Até agora ninguém está me escutando. Vamos continuar. Claudio. Qual é a necessidade? Ainda não. Vocês estão todos falando da esposa. Também não. Olha a dica, hein? Também não, João. Ainda não. O que eu falei? Alguém se lembra do que eu falei? E para você? Qual seria a sua necessidade na compra deste carro? Eu já respondi. Vocês não me escutaram. O Caio. Vamos ver a resposta do Caio e depois eu vou lembrar para você o que eu falei. O Caio fala. Eu gostaria. Bom, primeiro eu gostaria. É um padrão de linguagem. Lembra que eu falei que são três padrões de linguagem? Atacar, fugir, congelar. Em linguagem, eu chamo de tendência natural a querer ter razão. Tendência natural a se diminuir. E tendência natural a pensar pelo outro. Então, no caso do econômico, enquanto a pessoa não pergunta o que é econômico, tu pensando pelo outro, achando que eu sei o que é econômico para ele. Então, eu estou escutando, tu pensando pelo outro. Quando eu faço perguntas fechadas, eu estou pensando pelo outro. Quando eu falo eu gostaria, eu estou me diminuindo. Cada vez que eu falo um pouco, um pouquinho, eu gostaria, você poderia. Este ia, quando ele pode ser trocado pelo indicativo, indicativo, evita. Então, por exemplo, eu gostaria de entender melhor o que o senhor deseja. Pode usar, pode usar primeiro o que vocês realmente desejam. Ou, fique curioso, me diga o que vocês querem. Ou eu preciso que você me diga. Então, tem um monte de alternativas, sem usar, eu gostaria. Caio. Então, o pessoal ainda não está me escutando. Ah, Eliana me escutou. Então, o que vocês costumam fazer quando eu discurso? Excelente pergunta, Lúcia, mas ainda não está me escutando. Eliana, já vi que o senhor fecha a sua escolha. Vamos fechar a venda no BV, que é o bravo, óptima escolha. Enfim, alguém que me escutou. Eu falei, pessoal, eu falei, eu vi comprar o bravo, mas a minha esposa prefere o Onix. E todos vocês focaram no negativo, que é a esposa que prefere o Onix. A Eliana é uma das primeiras que focou no positivo. Que eu falei, eu vi comprar o bravo. Então, já fiz a minha escolha. Só que ninguém me escutava, parece que vocês não queriam vender carro. Olha que coisa. Então, eu estou mostrando aqui, através de dinâmica, que não adianta falar a teoria, porque falamos essa teoria dez minutos atrás. Só que, na hora de fazer o exercício, todo mundo vai de novo no negativo. Que coisa, né? É incrível isso, né? É aquilo que aconteceu lá em cima comigo. A gente foca só no negativo. E você mudar o modelo mental. O quanto a gente precisa, né? Por isso que eu falo, o quanto essas palestras, elas são importantes para a gente despertar, né? Para aquilo que a gente possa mudar o nosso modelo mental. A gente precisa mudar esse modelo mental. Senão, a gente vai repetindo sempre a mesma forma de se comunicar, a mesma forma de se comportar, porque não tem essa possibilidade de parar para pensar. E nós estamos fazendo isso aqui agora. Nós estamos parando para pensar. Qual é o nosso modelo mental? Como é que a gente funciona? Muito bom. E aí, eu não estou falando para você descartar a fala negativa. Então, dá para você comemorar o positivo sem descartar a esposa. Por exemplo, que bom que você veio comprar o bravo. E que corajoso se a sua esposa prefere o Onyx. Então, você pode fazer uma fala que não se trata de descartar a esposa, porque vai ter que lidar com este aspecto na negociação. Mas, primeiro, eu vou trazer, eu vou comemorar, eu vou acknowledge, como você fala em inglês, eu vou mostrar que eu escutei uma coisa muito positiva, que é, eu vi comprar um bravo. Nós sabemos lidar com as informações boas. Eu vou falar para você, por exemplo, Luísa. Ah, o teu colar está maravilhoso. O que você responde para mim? Obrigada. Ok. Então, já é legal. Porque, em geral, nós falamos que nada, imagina, não sei o que, eu comprei, não sei onde. Então, já evitou a primeira armadilha, você acolheu e agradeceu. Agora, para realmente lidar com elogios, qual seria a pergunta que você vai fazer depois do obrigado? Depois do obrigado? O que você gostou no meu colar? O que chamou a atenção no meu colar? Estou fazendo duas perguntas. O que você gostou no meu colar? Ponto. Não, o que chamou a sua atenção está perfeito. Mas uma pergunta, você escolheu uma. As duas estavam boas. Exatamente, você se interessa pelo outro com a pergunta, e isto valoriza o outro. Então, quando o chefe fala, adorei o teu relatório. Então, ao invés de falar, que nada, você vai agradecer. O que chamou a sua atenção? E cada vez que temos, ah, eu vi comprar o bravo, parabéns, excelente escolha. O que chamou a sua atenção? Até você pode perguntar. Mas, primeiro, comemora, agradece e investiga. Legal estas dinâmicas, para perceber. Fantástico. É só fazendo a dinâmica que a gente consegue perceber, não é? É o momento que você para para pensar mesmo, não é? Muito bom. Muito bom mesmo. Então, vamos continuar com as perguntas, e no final, se dá tempo, fazemos mais uma dinâmica. Tá ok. Então, a próxima pergunta, tem uma pergunta aqui, que veio do André. É o pessoal, talvez. antes de fazer uma outra pergunta minha, eu vou fazer uma pergunta que veio do André. Como aplicar escutatória em organizações hierarquizadas, como, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana, que é uma organização hierarquizada? e que isso é uma coisa que pode estar acontecendo dentro das empresas públicas, né? Acontece muitas vezes de você ter uma empresa que ela é hierarquizada e que você tem que seguir naquela linha. Então, ele está perguntando como aplicar a escutatória nessa situação. Quando eu escuto como aplicar a escutatória em uma organização hierarquizada, eu não sei, talvez estou errado, mas eu tenho a impressão que tenho um preconceito de que não se escuta em organizações muito hierarquizadas. E se for este caso, o que eu sinto? Estou silenciando a minha mente, estou escutando, estou fazendo exercício comigo. Não é uma pergunta fácil, porque nunca pensei como responder esta pergunta. O que eu descobri é que existe um padrão de comunicação entre seres humanos que está independente do contexto cultural, hierarquico, organizacional, político, e que estas ferramentas que eu trabalho nos meus cursos, elas já foram testadas em todos os ambientes, tanto com chinês, japonês, árabes, em ambiente hierárquico forte ou não, porque o ser humano, mesmo em um ambiente muito hierarquizado, ele gosta, quando você faz a pergunta, para mais de, acho que uma pergunta foi feita para mais de 100 mil pessoas, como você gosta que as pessoas falem contigo? e aí todo mundo fala, eu quero que as pessoas sejam diretas, que sejam, então, a resposta é ser direto, claro e conciso, mas ao mesmo tempo educado e com um pouquinho de humor, só um pouquinho quando precisar, ou seja, e aí você vê que dá para ser isso também num ambiente altamente hierarquizado, então, quando você usa as ferramentas da escuta, que finalmente são ferramentas para conjugar abertura e firmeza, você vê que mesmo num ambiente onde as coisas são muito firmas, onde tem regras, eu consigo que esta firmeza passe pelo engajamento, porque muitas vezes você pode dar a ordem de alguém fazer uma coisa e no exercito e nestas coisas a pessoa tem que cumprir a ordem, mas a mesma ordem dada ou diretamente ou com uma prova de escuta antes vai mudar completamente o engajamento da pessoa que vai fazer, eu vou dar um exemplo, este acolhimento não quer dizer que concordamos, por exemplo, você tem que pedir a uma pessoa de ir trabalhar hoje à noite enquanto você sabe que era o aniversário da esposa, então ao invés de falar puxa, lamento, mas preciso que você vai hoje à noite, o lamento mais ou entendo mais não é acolhimento, então nós achamos que os alunos já entendo ou compreendo, mas não funciona, você faz uma prova de escuta do tipo, puxa, realmente é verdade que hoje é o aniversário da tua esposa, lamento, agora o fato que eu preciso que você vai trabalhar hoje à noite, o que você me diz? Olha a diferença, então, você pode ser muito firme, você fala que você precisa que a pessoa vai trabalhar hoje à noite, mas você não fala lamento mais, ou toca o cachorro e eu vou deixar que soltar o cachorro, ou me mede, eu não consigo competir com o cachorro, né? Então, não sei se eu respondi à sua pergunta, que não é uma pergunta simples, mas quanto mais firme e quanto mais brutal tem que ser o meu posicionamento, quanto mais acolhimento tem que ser a minha prova de escuta. Então, as ferramentas da escuta são necessariamente exatamente para poder passar uma posição firme, sem que ela pareça agressiva. Isto é um limiar muito, muito subtil, só que no dia ao dia o que fazemos? Falamos entendo mais e entendo mais e sinal vermelho. Então, esta foi a minha resposta. Posso falar um pouco uma coisa que me veio, uma reflexão que me veio quando o André fez a pergunta? Eu acho que é assim, nós estamos vivendo um momento de evolução, de mudanças. E eu acho que as pessoas, para que a gente consiga mudar uma organização, para que a gente consiga mudar a cultura organizacional, pouco importa se é uma empresa privada ou se é uma empresa pública, tem que começar por nós, né? Acho que se nós tivermos essa, desenvolver essa habilidade de fazer perguntas, influenciar pessoas que estão ao nosso redor também a fazer perguntas, indicar cursos, indicar webinars para que as pessoas que trabalham com a gente consigam ter acesso acesso a essas informações, automaticamente a gente está fazendo a nossa parte e a gente está ajudando a mudar essas organizações que são mais hierarquizadas. Então, se cada um fizer um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, automaticamente a gente vai conseguindo ter uma, a gente vai conseguindo alcançar cada vez mais um número maior de pessoas que vão mudando e automaticamente a gente muda a cultura organizacional. então, essas webinars que eu estou trazendo é justamente para isso, para que vocês possam ter acesso a elas, para que vocês possam evoluir e também levar isso para as organizações públicas que vocês trabalham, para que vocês possam, o maior número de pessoas possam assistir e fazer cursos, para que elas possam melhorar. É só assim que a gente vai conseguindo mudar, não tem outra forma. Essa é a minha forma de ver, respondendo também um pouco a pergunta do que o André falou, tá? Durante que você falava, eu me lembrava de uma coisa, quanto mais hierarquizada, quanto mais até militar precisa ser uma organização, quanto mais ela tem que trabalhar o engajamento. E exatamente nestes ambientes que foi feito um monte de pesquisas e eles descobriram que aqueles líderes que melhor se davam e aqueles que conjugavam empatia com exigência, porque a exigência sozinha não resolve. Mas quando eu consigo conjugar as duas coisas, que é isso que eu trabalho com os padrões de linguagem, que é conjugar abertura com firmeza, exigência com empatia, escuta com foco, a energia feminina e masculina. Quando eu consigo conjugar isso, que eu provoco o engajamento, independentemente da hierarquia. E, inclusive, quanto mais a hierarquia, quanto mais vai precisar conjugar isso. Sim. Mais perguntas. Eu adoro perguntas, Luísa. Então, o que mais o pessoal está perguntando? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem uma pessoa que perguntou assim, o que você está lendo e assistindo? Dicas em termos de livros, filmes, séries e afins e que são exemplos práticos de escutatória. Obrigado pela webinar. É o José Camil... 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 Camicala. Camil... Então, José. Eu estou escrevendo um livro que vai sair provavelmente o ano que vem. Ainda não tem um livro sobre exatamente esse tema. Tem alguns livros, mas são muito teóricos. E, se eu passar, vocês podem me pedir em privado, mas são sobre a teoria da força da comunicação e da escuta, mas não vão dar muitos insights. Então, no meu blog, que está aqui escrito embaixo de mim, tem uma série de vídeos do YouTube que eu recomendo vocês assistirem. E também tem alguns livros que falam de tudo isso. No YouTube tem. Mas não é exatamente de escutatória, mas são de temas correlatos. Em termos de série, eu não assisto muito, mas eu sei que eu vi House of Cards e é tudo que não tem que fazer. Na comunicação, existem o que eu chamo dos desvios tóxicos. No House of Cards, que é aquele seriado do presidente dos Estados Unidos e da sua esposa, eles usam todos os desvios tóxicos possíveis. Então, quando você já fecha o curso de liderança e vê o House of Cards, é legal porque você já identifica tudo o que não tem que fazer. Tem um outro que se chama Danton Aby. Danton Aby, que é uma coisa mais antiga, mas o maior domo da casa, ele usa padrões de acolhimento maravilhosos. E ele consegue engajar as pessoas, então ele dá bons exemplos. Os ingleses dão bons exemplos. Mas eu precisaria pensar sobre mais coisas. Mas vão no meu blog, que tem um monte de livros, que embora o título não seja escutatório, que tenha a ver com esse tema. Legal. A Márcia Guiar, ela coloca o seguinte, Thomas, a sua fala é perfeita, mas na prática acredito que precisamos treinar a escuta do outro e a nossa fala para que fique claro e atendendo ao todo. Perfeito. Então vamos lá. Fernando, coloca a fala da Márcia na tela. Então, veja o padrão de linguagem. Thomas, a sua fala é perfeita. É uma tentativa de acolhimento. Só que aí vem o mas. Mas na prática e, ó, você matou o teu acolhimento. Então, a minha dica é já trocar alguns padrões de linguagem. Se você tirar o mas da sua fala e substituir por por outro lado ao mesmo tempo o e uma simples virgula você já vai melhorar demais a qualidade das suas interações e da sua comunicação. O mas é uma conjunção adversativa ou por outro lado ou ao mesmo tempo e é uma conjunção aditiva. Quando você tirar o mas da sua vida você passa do paradigma da escassez para o paradigma da abundância. Então, aonde eu quero chegar? Escutar é uma coisa que eu preciso dar para receber. Ela responde à lei da biologia mais simples que a lei da reciprocidade. Então, quando você me fala acredito que precisa treinar a escutar do outro eu não posso mudar o outro eu posso mudar a eu mesmo então eu vou ter que dar a minha escuta e em geral acontece uma mágica que o outro vai me escutar de volta. Vamos fazer um exemplo com este mas. Se eu digo eu quero ir no cinema contigo hoje à noite mas preciso trabalhar no meu vestibular porque tenho o vestibular para revisar não sei o que. Eu de alguma maneira eu me coloco como vítima do vestibular e eu falo que não vou no cinema hoje à noite só que não me posicionei eu me escondi atrás do vestibular como uma desculpa eu tirei o meu protagonismo e eu me coloco como uma vítima. Se eu falar agora eu quero ir no cinema contigo hoje à noite e ao mesmo tempo eu preciso trabalhar no meu vestibular já é diferente eu falo a realidade como ela é eu tenho duas coisas que eu quero fazer só que a frase não pode terminar aqui eu preciso assumir o meu protagonismo e falar e eu decidi e aí você vai decidir eu vou cantigo no cinema ou vou revisar ou vou trabalhar no meu vestibular mas o fato de tirar o mas me obrigou a assumir o meu protagonismo a tomar uma decisão e muitas vezes este mas ele nos tira do protagonismo ele coloca o outro na resistência ele tem a impressão que tudo que foi falado antes a pessoa não vai lembrar é só para me amaciar então isto é um padrão de linguagem para mudar então quando a Márcia me pede precisamos treinar a escuta do outro todos nós precisamos treinar a escuta e a fala a nossa e do outro exatamente todos nós vamos continuando então vamos lá tem mais um aqui ouvindo Elaine Cristina Miranda dicas para uma boa escutatória ao trabalhar com um grupo de líderes faça o meu curso de liderança é muito muito enrique esta pergunta e o que eu chamo de pergunta aberta demais então às vezes a pergunta aberta é ilegal só que quando ela é aberta demais ela dá uma preguiça você chega em casa você é adolescente lembram quando você era adolescente chega em casa sua mãe pergunta e como que foi o seu dia é uma pergunta aberta demais então pergunta específica como que foi o jogo de basquetebol como que foi a tua prova com a fulana tal então no teu caso escuta é a essência da liderança então não sei como eu te responder precisaria ter um caso concreto e aí trabalharmos isso é eu acho que é praticar né exatamente é praticar exercitar exemplar e às vezes você sabe que eu tenho uma coisa que quando às vezes tem uma coisa difícil para ser falada ou ser dita alguém né às vezes a gente tem que parar antes talvez seja uma boa dica parar antes tentar processar o que perguntas eu vou fazer que perguntas abertas eu vou fazer né para o meu liderado ou para a minha para as pessoas que trabalham comigo na equipe para eu escutar e entender o que está na cabeça delas talvez seja uma alternativa também né não sei o que você pensa a respeito disso Thomas sim eu trabalho muito com perguntas poderosas e tem um monte de perguntas que são muito essenciais na liderança na liderança e na negociação que para mim liderança é um exercício de negociação negociação é um exercício de liderança no sentido que ambas tentam engajar o outro para uma ação concreta né transformar palavras em ação então liderança tem a ver com delegação o que faz que alguém faz ou não faz o que eu pedi para ele e a qualidade das perguntas é maravilhosa e quando eu trabalho as perguntas eu mostro que para uma mesma ação eu posso fazer a mesma pergunta de quatro formas diferentes então eu vou ter que escutar eu dou esta opção para quem faz o curso agora e eu vou dar critérios para eles escolherem qual é o melhor jeito de fazer aquela pergunta aberta sem cair em um deseo tóxico então só para dar ideias de de perguntas aqui tem aquelas perguntas que vão investigar a solução na cabeça do outro tem aquelas perguntas que vão fazer com que o outro verbalize o seu compromisso porque as pessoas se comprometem por aquilo que eles falam e não por aquilo que eles escutam então quando você fala muitas vezes nós falamos o que o outro não diz então como o outro não fala eu acabo falando por ele e eu falo no final tá certo entendeu só que isto não funciona daí eu vou precisar fazer uma maieutica uma arte de perguntas para fazer que o outro verbalize o seu compromisso então isso que seria a essência da liderança participativa como eu fazer com que o outro verbalize o que ele vai fazer e que eu acolho isso sem rebater ou sem colocar a minha ideia melhor em cima dele porque a nossa tendência às vezes quando eu falei ah como que você vai fazer então o teu plano de ação aí a pessoa começa a falar ah mas não seria melhor assim aí você acabou com a sua tentativa de liderança participativa né vai ter que acolher puxa quando você me fala de fazer o teu plano de esta forma aí eu fiquei curioso e como que vai ser naquela situação você vai testar o plano de ação do outro para que ele mesmo chegar na moral da história e aí você vai desenvolver a pessoa outro tipo de de falas que são extremamente potentes em liderança é o que eu chamo do líder respeito o líder respeito é aquele que usa os fatos para trabalhar ao seu favor e muitas vezes nós estamos no julgamento na opinião no tá bom no tá bom e aí não funciona e o feedback espelho ou as falas espelho que eu falo e você ter a capacidade de colocar a pessoa na frente dos seus fatos sem julgamento para que ela mesma tire as próprias lições e consequências então eu vou dar um exemplo em liderança uma pessoa que está sistematicamente atrasada e ela chegar às 10 horas em vez de chegar às 8 horas em vez de você falar você é um atrasadão você não chega na hora tudo isso são julgamento você vai falar eu reparei que você chega às 10 o combinador é às 8 o que aconteceu? é um espelho e com tudo dá para fazer espelho então isto é um trabalho também mas a primeira reação que fazemos é ir no julgamento e este é um exemplo muito arquétipo que eu estou dando para vocês mesmo quando eu gostei muito você foi ótima hoje é um julgamento mesmo positivo julgamento atrapalha então quando você fecha a tua apresentação hoje à tarde eu reparei eu me senti muito confortável naquela parte é diferente de dizer você foi fantástica que é um julgamento sobre a pessoa então enfim isso são pequenas dicas só para responder a nossa pergunta aqui vamos lá tem mais um aqui analista júnior não se identificou não tem o nome quais seriam as virtudes e habilidades necessárias para um líder negociar propostas de mudanças com os seus liderados focar nas principais ok Fernando coloca na tela por favor a pergunta o change management o lidar com mudanças tem tudo a ver com escuta e tem a ver com aquela escuta que eu falei no começo do não dito escutar o não dito é escutar a curva de emoção das pessoas frente a uma mudança ou uma informação que provoca uma emoção em mim eu vou desenvolver uma curva da emoção que ela tem uma nomenclatura universal em todo o reino animal é a mesma que a curva do luto ou seja frente a uma mudança ou uma emoção uma informação que provoca uma emoção negativa em mim eu vou passar por etapas que são as mesmas para todos os seres vivos negação depois da negação eu tenho a raiva eu tenho o medo eu tenho tentativas de chantagem ou de barganha e aí eu chego na parte de baixo da curva que é aquilo que é o ponto do passa ou quebra pode ter um colapso ou começar a passar e aí tem a curva ascendente o reengajamento que você vai perceber quando a pessoa vai começar a fazer perguntas abertas de se interessar pelo futuro e aí o reengajamento até ter uma decisão e um engajamento então a escuta é escutar qual é o momento da curva da emoção do outro e enquanto a pessoa estiver do lado esquerdo desta curva não adianta falar que ela não escuta então esta arte da escuta é saber o momento de cada coisa tem momentos que não adianta argumentar em todos os cursos de argumentação de negociação eu aprendo as pessoas a não argumentar porque antes de argumentar eu preciso ter passado a curva e sobretudo criar um ambiente e ter limpado as gavetas do outro senão eu vou ficar argumentando que como jogar lenha na fogueira então em tempos de mudanças quando as pessoas estão na frente eu vou ter que acolher vou ter que demonstrar esta empatia sem deixar de focar no objetivo mas vou ter que acolher e aí vou ajudar a pessoa a passar a curva às vezes o silêncio é a melhor coisa não dizer nada tem momentos que é melhor não dizer nada e deixar a própria pessoa verbalizar toda a sua raiva é muito difícil escutar quando alguém fala mal de nós ou da nossa organização só que enquanto a pessoa não esvaziou as suas gavetas não adianta eu falar então as habilidades para lidar com estas mudanças é escutar o não dito que é escutar o momento de cada coisa escutar a curva da emoção e depois escutar os três momentos da negociação que são um ir buscar a solução na cabeça do outro então você vai colocar ele na frente dos fatos e já que tem que mudar como que você vai querer fazer então como que você vai se organizar para o que você vai fazer de diferente se realmente não deu certo ir buscar a solução na cabeça do outro até você pode colocar a sua cabeça a trabalhar com ele aí você vai ter que propor cenários aí sim você vai começar a argumentar mas só neste momento então e aí o terceiro momento da negociação é eu fui buscar a solução na cabeça do outro eu propus soluções eu argumentei também não deu eu tô num impasse puxa como que eu saio do impasse então esses seriam os três passos da negociação de acordo com a escutatória vamos lá por mais uma pergunta tu gostando das perguntas vamos lá a próxima o analista júnior é o Ayrton Neiva obrigada Ayrton a Renata Efigênia de Araújo Torres Tomás tudo que estamos escutando de você é muito novo e importante para nós o que fazer quando falamos e a pessoa não quer escutar então primeiro primeira situação é que a pessoa esteja no lado esquerdo da curva então ela está num estado emocional e que ela não quer escutar então neste caso às vezes só tem acolhimento empático e tempo que resolve então o tempo é um momento importante agora de forma geral eu preciso dar para receber então se a pessoa não me escuta eu vou ter que dar escuta para ela então vou ter que investir um tempo para escutar às vezes aquilo que não quero escutar para conseguir falar agora claro que tem momentos que a pessoa fala demais e eu preciso interromper como que eu falo quando uma pessoa fala demais comigo por exemplo eu falo opa é muita coisa para mim uma coisa de cada vez você me falou há pouco e aí eu vou dar o foco na conversa naquilo que eu quero que ela dá foco o que você espera de mim como posso te ajudar então eu vou dar um outro foco mas sempre vou levar para mim quando a pessoa fala demais eu posso cortar a palavra mas falando que o problema é muita coisa para mim outra situação tem um cliente que fala a pessoa não quer me atender o telefone o que eu faço escutatória não é uma coisa milagrosa que faz que o outro vai atender o telefone a escutatória é uma coisa para manter a qualidade da relação e ser capaz de dizer tudo a qualquer pessoa mantendo a qualidade da relação então é o que chamamos de assertividade empática tem momentos que a relação realmente quebrou e não tem você não tem como obrigar alguém a te escutar com um revólver ou não sei o que por isso que existem outras instâncias tem mediação tem judicialização agora a minha resposta é sempre eu tenho que dar para receber então se a pessoa não me escuta é que talvez ela não foi escutada e não é fácil assumir esta coisa porque sempre o problema é no outro não é em nós e aí também entra muito a questão qual será o padrão de linguagem que eu estou usando será que o padrão de linguagem que eu estou usando está adequado a essa pessoa né o que você falou que às vezes a gente tem que olhar para o outro e se ele não está escutando acho que o meu padrão de linguagem não está sendo receptivo a ele então vou ter que tentar mudar esse padrão né agora eu tenho mais uma dica que a comunicação não violenta pura né pedem a pessoa escutar você pedem não esperam que ela adivinha então se você não se sente escutada você vai ter que você verbalizar os fatos quando você quando estamos naquela situação e aí você descreve a situação sem julgamento você não fala quando você não me escuta não quando eu chego em casa e patati patatai que eu começo a falar e que eu vejo que você faça outra coisa o que eu vejo você mudar de assunto o que eu vejo você sei lá você vai ter que descrever o que acontece depois você vai falar como você diz puxa eu estou frustrada porque eu preciso e aí você fala a tua necessidade né eu preciso de escuta tua nós somos seres sociais nós dependemos da escuta do outro temos uma carência quando nós somos escutados a escuta é a base do bem-estar psicológico nós somos bichos sociais então a dica é fatos sentimento necessidade e você fala e você termina com uma pergunta aberta para negociar e aí você vai escutar o que o outro diz e provavelmente o que o outro vai dizer não é necessariamente aquilo que você quer ouvir mas você pelo menos vai lidar porque enquanto as coisas não são verbalizadas estamos na reamovidice não tem negociação a negociação começa quando as posições antagonistas foram verbalizadas então fala como você se sente faça o teu pedido e aí escuta o que o outro vai dizer muito bom tem uma mais uma pergunta aqui do Jean Parra agora nós já estamos perto do final eu vou fazer essa pergunta mais uma vou fazer duas perguntas na verdade para a gente poder encerrar tá o Thomas coloca o seguinte sou comunicólogo e tenho dificuldades em ouvir pois também gosto de falar como processar diante dessa posição bom primeiro é engraçado porque você já trabalha com comunicação e todas as pessoas que trabalham com comunicação gostam de falar é uma coisa natural e é natural ter dificuldade de ouvir quando gostamos de falar então é totalmente natural a situação que acontece com o Jean a minha dica é você começar a escutar a você mesmo e a ser policial e e é um exercício é uma prática é uma disciplina eu não digo a palavra disciplina é muito legal porque é uma coisa que eu me imponho a eu mesmo então eu vou começar a limpar os meus padrões de linguagem então eu dou para vocês quando eu trabalho com as pessoas eu mostro que são três sinais vermelhos tendência natural a pensar pelo outro a querer ter razão e a se diminuir eu mostro que já usando esses padrões de linguagem já tirando eles já eu começo a escutar melhor e aí eu começo a fazer perguntas abertas que eu vou pôr em sinais verdes e aí as coisas vão fluir e eu vou começar a me posicionar com mais calma depois de uma inspiração sempre acolhendo a história do outro antes de colocar a minha e as coisas vão começar a fluir então o que eu trabalho eu dou critérios em vez de falar apenas precisa escutar precisa porque todo mundo concorda que precisa de escuta de empatia eu dou ferramentas práticas através desses padrões de linguagem através de ferramentas para preparar as conversas através da ferramenta do foco que eu falei rapidamente para usando essas ferramentas naturalmente eu vou chegar a uma qualidade de escuta diferente mas não estou falando ah tem que escutar mais isso não funciona todo mundo tem mas eu claro eu escuto mais não eu vou dar ferramentas objetivas de como fazer isso no dia a dia são micro ferramentas bárbaro olha aí daqui a pouco você vai falar do curso já estamos chegando ao final eu vou fazer uma última pergunta porque eu queria fechar com essa pergunta pelo seguinte porque aqui também tem pessoas que dão aula e também eu acho que assim é uma das coisas que eu falo muito da metodologia participativa da metodologia ativa para a gente poder fechar qual é a importância da escuta para professores em sala de aula perfeito então eu vou vou responder a sua pergunta mas ao mesmo tempo que eu respondo vou pedir ao Fernando colocar no YouTube os links de onde as pessoas podem me encontrar só para já ir colocando no YouTube então a importância da escuta para o professor em sala de aula primeiro tudo que o professor sabe ele ganhou através da escuta muitas vezes quando eu falo escuto escuto também com os sonhos lendo então o professor é uma pessoa que naturalmente precisa ser aberta e escutar porque a qualidade do que ela vai restituir é o resultado da abertura que ela teve então o professor precisa ter esta postura de curiosidade para depois que os alunos sejam curiosos da própria pessoa curiosa a curiosidade escutatória para mim é a mesma coisa escuta é a ferramenta de exercer a curiosidade e a curiosidade hoje é a base é uma das soft skills que é mais requisitada para lidar com o mundo efervescente e acelerado agora o bom professor é aquele que vai saber se adaptar aos seus alunos e para se adaptar eu preciso escutar nos deseos tóxicos que eu estava falando há pouco tem um deles que se chama o tom professoral o discursivo ou seja existe um um deseo tóxico em comunicação que quando a pessoa começa a falar demais para colocar a sua ciência e que ela sabe mais do que os outros não funciona então o bom professor é aquele que vai provocar as perguntas então ele vai organizar as informações para que de repente as pessoas vão fazer perguntas eu vou dar um exemplo uma vez se tiver um professor que fala ah eu não aguento quando os alunos fazem perguntas que eu perco a minha linha de raciocínio só que quando você organiza a sua aula de tal forma que as pessoas fazem as perguntas a conversa fica orgânica e aí sim eu consigo passar o conhecimento e cocriar este conhecimento com o outro então é o que eu digo é planejar a conversa uma aula pelo ponto de vista da escuta é tudo o contrário do ponto de vista então eu quando eu preparo uma conversa não preparo aquilo que eu quero falar eu preparo aquilo que eu quero ouvir então eu preparo uma aula eu quero ouvir determinadas perguntas dos outros e então eu vou procurar provocar estas perguntas através de histórias através enfim então isto é um poderíamos responder de um monte de maneiras estas perguntas você me faz as mesmas perguntas daqui a duas horas vou responder diferente mas é isto que me sai agora bárbaro bárbaro é não poderia ser melhor adorei principalmente dentro da metodologia ativa quem está aqui que é professor sabe que a metodologia ativa requer mesmo perguntas e agora eu queria que você para a gente poder ir fechando que você falasse um pouco a respeito dos cursos aí quando é que vai sair seu livro redes sociais enfim daí um pouco a sua dica porque tenho certeza que muita gente se interessou em aprofundar-se ao tema então eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre aí sobre as suas coisas onde as pessoas podem estar entrando em contato com você para poder se aprofundar mais perfeito eu queria que você falasse um pouco você viu só trabalhando os padrões de linguagem eu queria se diminuir que falasse um pouco também diminui sim eu quero não é só você Luísa o tempo todo fazemos essas coisas só que isso evita o diálogo o igual para igual então usa um imperativo nos conta mais sobre as coisas ou fica curioso preciso que você fale só falo isso porque não é só você Luísa nós todos até eu me pego em flagrante com esses padrões só que eles atrapalham a conversa de igual para igual então primeiro se eu inverti as prioridades e o meu livro que era para sair para este ano ficou para o ano que vem eu fiz um curso online gravado que já está disponível na verdade eu já fechei uma turma em agosto e eu vou refazer uma turma agora em teste do Natal é um curso gravado então você pode fazer um pouco no momento que você quiser são 18 mini aulas deve ter 3 horas de gravação mais os exercícios deve ter 6 horas de carga horária então quem quiser interesse se inscreve no link que não sei se o nosso amigo colocou aqui colocou o link tem vários links ele caiu novamente mas tem vários links aqui ó na lateral no chat gente vocês estão vendo os links? estão aqui na lateral está voltando caiu de novo mas eu voltei agora eu estou aprendendo a voltar mais rápido tem vários links são vários links então este é para o curso online gravado o curso de liderança já é outra coisa são webinars ao vivo onde vocês vão interagir comigo fazendo dinâmicas do tipo que eu acabei de fazer que vai começar semana que vem aí vocês precisam me procurar em privado porque em geral é reservado para quem já fecha o outro curso mas dá para você fazer os dois em paralelo então me procuram no privado quem tiver interesse no curso de liderança liderança e negociação que seria um avançado do curso de escutatória no linkedin vocês vão encontrar um monte de artigos que são referências no assunto então eu convido cada um de vocês a me adicionarem no linkedin eu peço isso para ficarmos em contato vocês podem interagir comigo e leiam os artigos que estão no linkedin o instagram é legal para saber os eventos as palestras ter dicas que acontece no instagram aí tem mais uma coisa tem um canal do telegram tem tanta coisa agora que eu tenho uns amigos que trabalham comigo sobre esta parte de mídias sociais eu até tenho um canal no telegram que acho que deve ser Tomás Brilleux vocês procuram por Tomás Brilleux no telegram e vocês vão me achar este é o instagram aqui olha quantas coisas não tem desculpa interagem contigo tem vários caminhos para chegar até você não tem desculpa tem o youtube onde tem um monte de vídeos também olha quantas coisas legal e para a gente fechar eu queria que você falasse uma mensagem final que você deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas que estão nos assistindo como que eu vou organizar isto tem lugares onde as palavras não chegam e onde as palavras não chegam o risco é grande de acontecer a violência a violência muitas vezes é o resultado de palavras não escuta não escutadas né a violência e a dificuldade também de pessoas que não conseguem verbalizar e aí vão ter que bater para se expressar então este valor este propósito que eu tenho de compartilhar é um propósito muito mais amplo é um propósito de conexão entre as pessoas e até com o meio ambiente então eu trabalho muito com o meio ambiente eu fiz um TEDx que vai sair ano que vem que fala de como escutar a natureza porque nós somos o próprio meio ambiente enquanto eu não consigo me conectar com os outros seres humanos e comigo mesmo como que eu vou conseguir me conectar com o reino vegetal animal e mineral então esta é uma primeira mensagem então trabalham esta escuta porque ela provoca a conexão e onde não tem pode nascer a violência e um outro convite também onde as palavras não chegam a arte chega então neste mundo acelerado tem um papel enorme para os artistas passarem esta mensagem que eu faço de forma mais racional de professor de pesquisador de escutatória então eu convido os artistas também a passar este valor de conexão e de escuta muito bom Thomas quero te agradecer imensamente por você ter aceito o nosso convite por estar aqui o pessoal gostou muito só elogios aqui no chat foi maravilhosa a nossa interação a nossa conversa o nosso diálogo achei que foi assim algo superou as minhas expectativas e escutatória é um tema novo e que eu acho que hoje é uma necessidade e o que eu digo para as pessoas é o seguinte indiquem para que todos os colegas de trabalho familiares assistam as nossas webinars em especial essa webinar de hoje quando a gente divide compartilha a gente só tem a ganhar porque todo mundo começa depois a discutir sobre esse tema e fica muito mais fácil da gente implantar isso dentro das nossas organizações então não percam o tempo está aí essa oportunidade para vocês indicarem para o pessoal não esqueçam de dar um like lá para a gente para falar que vocês gostaram porque quando a gente vê o like lá e aí as pessoas se interessam cada vez mais para estar assistindo então eu só tenho que agradecer quero agradecer o Fernando que esteve aqui nos ajudando e dizer o seguinte para vocês gente em março de 2021 nós voltamos em breve aguardem aí com novos temas para estar ajudando a gente a melhorar os órgãos públicos esse é o nosso objetivo e essa é a nossa intenção de estar ajudando os órgãos públicos a desenvolver as competências comportamentais é isso que vai fazer com que a gente tenha um avanço principalmente nos dias de hoje em que o modelo de gestão de pessoas não dá para negar a existência desse modelo que hoje faz parte da nossa vida então vamos lá indiquem para o pessoal e muito obrigada e boas festas porque eu não vou falar mais com vocês boas festas né no Natal Natal e Ano Novo logo logo está chegando aí e que 2021 chegue com a vacina assim esperamos que seja uma vacina que traga aí a cura dessa desse vírus tá bom gente muito obrigada muito obrigada Thomas gostei muito foi muito bom ter você aqui como nosso convidado tá bom então catidão e atenção muito obrigada e um abraço a todos